vozes da morte de augusto dos anjos agora sim vamos morrer reunidos tamarindo de minha desventura tu com o envelhecimento da nervura eu com o envelhecimento dos tecidos ah esta noite é a noite dos vencidos e a podridão meu velho e essa futura ultra fatalidade de ossatura a que nos acharemos reduzidos não morrerão porém duas sementes e assim para o futuro em diferentes florestas, vales, selvas, glebas, trilhos na multiplicidade dos teus ramos pelo muito que em vida nos amamos depois da morte ainda teremos filhos Música Música